Senhor presidente, demais deputados e deputadas aqui presentes, mais uma vez uso essa tribuna para poder agradecer ao governo do estado do Maranhão, hoje o governador Carlos Brandão, governador Paulo Velter e todos aqueles que estão fazendo essa administração para o desenvolvimento do nosso estado. A próxima quinta-feira nós estaremos no município de Joselândia, querida cidade de Joselândia, do prefeito Raimundo Zucca, do vice-prefeito Dereck Menezes, dos nossos companheiros Zé de Amador, enfim, aqueles que fazem o trabalho acontecer no município de Joselândia. Dizer que as obras da estrada vicinal que liga a cidade, a sede até o povoado São Joaquim já devem estar iniciadas hoje ou no máximo até amanhã, que esta semana estarão reiniciadas essas obras, além da inauguração da Praça da Família, como já houve do restaurante popular, de escolas. Nós estamos construindo o campo de futebol, reformando o campo de futebol, de modo que o município de Joselândia, claro que pode contar com o deputado Adelmo Soares, pode contar com o governador Carlos Brandão, com o ex-governador Flávio Dino, porque nós entendemos que a força e a unidade desse grupo vai continuar ajudando na administração do prefeito Raimundo Zucca para dar à população de Joselândia uma melhor qualidade de vida, uma vida mais digna. Por isso, eu quero aqui externar a certeza de que neste momento de transformação, onde o Maranhão não pode parar, o Maranhão vai continuar avançando, nós estamos sempre levando o desenvolvimento para todas as cidades e regiões do nosso Estado. Era só isso, senhor presidente.